Música Salve galera, muito bom dia a todos, essa aí Aqui é o Matheus Campos Marius de ST Bom dia a todos aí, canal Matheus Campos na área É isso aí, vamos começar com mais um nosso parceiro motorista aí Parceiro Hélio do Balvino Aqui do canal Matheus Campos É a primeira vez que você entrevistar no canal Matheus Campos É isso aí, vamos que vamos Você vai viver as grandes experiências, os grandes momentos Qual é a história de experiência com o motorista É isso aí, aqui é o parceiro Hélio do Balvino lá da Zona Norte Seu entrevistado aqui no meu canal Matheus Campos É isso aí, dando as boas-vindas a ele O Hélio do Balvino, bem-vindo ao nosso canal E se inscreva no canal, ative as notificações do vídeo E vamos que vamos Dois anos Dois anos de motorista E quem te incentivou, quem te apoiou para você chegar até aqui? Dois anos de motorista A gente só apoia a ele Dois anos de motorista 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 Passar pelos testes Umidade Umidade, respeito, carinho Dois anos de motorista 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 Certo. O que vai, está tudo certo. Exatamente. Vamos fazer o encerramento. Traz para vocês, uma empresa que... A empresa traz muita alegria, muita força, felicidade. Ela também está vindo nesse centro. Exatamente, né? A balvão, as portas, a balvão seria a mesma produção. Aham. Com certeza. É isso aí. Mensagem agora. O que você lhe deu para os seus colegas de trabalho? Da empresa. Paz. Saúde. Faz mais saúde. Saúde. Também tem todos aí que estão na luta aí. Certo, amém. Abençoes. É isso aí. Agora... Abenço. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.